Bom dia, bom dia, gente! Estou aproveitando o feriado aqui, ó, com a minha bicicleta pra finalizar essa novela de bicicleta que eu falo e nunca termina, né, gente? Agora vai estar tendo o retoque final, ó. Essa cor aqui e esse verniz aqui pra finalizar, ó, gente. Eu vou estar colocando essa cor aqui, terminando, olha. Faltou tinta, dando andamento na restauração da minha bicicleta. Vamos lá, venham comigo, vamos pintar. Deu uma escurrida aqui na frente. Bem na frente do vidão aqui. Escorreu que até pingou. Vou ter que dar uma limpada aqui. Deixa dar uma secadinha, que ali escorreu. Essa tinta a gente tem que dar uma pintadinha e deixar dar uma secadinha pra continuar. E aí Vamos lá. Deixa eu dar uma secadinha e dar mais uma pintadinha. Porque aqui eu coloquei muita tinta no guidão, ela escorreu, tem que dar uma secada, eu dei uma limpada, tem que dar uma secada pra continuar. Vamos lá, dar uma mãozinha, dar uma secadinha, assim vai. Não vai ficar perfeito, né, gente? Porque eu nunca fiz isso, mas tô fazendo pra restaurar minha bicicleta. Não vai ficar 100% que nem de um profissional, né? Mas é eu que vou fazer, tá bom? Até a próxima etapa. Aqui, ó, gente, agora vai ser o verniz, ó. Já tá toda pintada. Verniz de brilho. Aqui também, ó. Eu vou pintar, vou dar um tempinho, vou dar uma mão aqui no verniz. Dá um tempinho e depois venho com outra mão. Já tá finalzinho, já. Mas eu vou virar ela, passar em cima pra saber. Verniz em cima. Não vai ficar 100%, né, gente? Mas eu tô tentando fazer o meu melhor. Aqui, ó, gente, agora eu vou passar verniz aqui, ó. Porque aqui já tá pintado os aros. Eu vou passar verniz. Depois que eu terminar toda a pintura na bicicleta, eu vou passar verniz também. Aqui nos aros, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. No bagageiro, ó. É bom passar verniz que impermeabiliza aí, ó. Aqui, ó. Depois vai ser na bicicleta também. Olá, gente! Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem. Que belezura que ficou a restauração da minha bicicleta. Ela ganhou vida nova, gente. Ela tava pra colocar no ferro velho. Olha pra vocês verem. E voltou a viver linda e bela. Eu quero que vocês comentem, que vocês olhem, assistam. E também, gente, tem outras etapas da gravação. Outras etapas da restauração que eu fiz já aí no canal. O comecinho da restauração dela tá aí. E aqui é o final. A obra-prima. Olha que beleza que ela ficou, gente. Olha aqui. Olha. Olha. Olha senão. É uma lindeza, gente. Olha aí. Olha. Passo a passo pra vocês verem ela como é que ficou. Olha aqui. Olha aí, gente. Depois eu vou fazer vídeo andando com ela, andando nela, né? Mas agora tá chovendo bastante. Então, eu quero fazer o vídeo e mostrar pra vocês, ansiosa, pra vocês verem como ela ficou linda. Olha aí. Eu não adesivei. Eu não adesivei também, porque eu quero fazer um adesivo personalizado, né? Mas quando eu adesivo, eu também mostro pra vocês. Foi uma etapa longa. difícil pra mim, eu levei cinco anos na intenção de restaurar essa bicicleta até ela ficar pronta. Gente, é claro que eu não levei esse tempo todo fazendo, né? Mas eu dizia, ah, eu vou fazer, eu vou fazer, ia ficando, ia ficando. Até que eu disse assim, tenho que terminar e dar um basta. Terminar essa novela da bicicleta, acabar e deixar ela pronta e linda. E é assim que tá. Quero também dizer pra vocês que todas as etapas foi eu que fiz. Somente a montagem que eu paguei um profissional, um ciclista, pra fazer toda a montagem dela, né? E é isso, e eu tô muito orgulhosa de mostrar essa obra-prima pra vocês, gente. Que essa bicicleta tem muita história, que ao decorrer do tempo eu vou estar contando pra vocês parte dela. Se vocês quiserem, vocês deixam nos comentários. Se vocês querem saber por que que eu fiz a restauração dela, por que que eu fiz ela voltar a viver e voltar a rodar, tá bom? E aquele abraço gaúcho. E até o próximo. E até o próximo.